Ei, 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 inscritos! Telps droidzão aqui, aqui, galerosa! Eu falei aqui, aqui! Moço! Já chega a chegar de um like, deixa o seu comentário aí, comente aí o que vocês estão achando desse canal insano. Comente também aí sobre o tema do nosso vídeo, que aliás, hoje iremos falar. Hoje é o papo direto e reto. Direto e reto. Sem enrolação, sem mimimi, sem negócio de ficar... Ah, é porque é isso, é porque é aquilo, é porque eu acho, não é porque eu acho, é porque eu tenho a certeza. Por isso que eu estou alertando. Ó, você que não tem, você que não tem esse item, dá boa. Compre isso aí, ô, filho de rá, vela da, filho do... É, bicho! Para de ser mão de vaca, ô, cê buceta! É apenas 19kk. Sim, eu comprei a minha por 19kk, então do que que a gente está falando? Ô, Telps, ô mito, ô the best of the kings of the peoples. Não, porque cês tão ligado que se eu não for o the best, tá? É o the best, é o the best. Estamos falando sobre as armas... As armas... Já bem, se existe essa palavra... Corta! Mentira! Aqui é sem corte, aqui é tudo alvivex. Estamos falando sobre as armas de treino ataque 4. Todas elas, sim, as arminhas, as arminhas ataque 4 de Magic, de Distance e de Melee. Presta atenção comigo, presta atenção comigo. Há um ano e meio atrás, o nosso jogo era limitado. Não podemos usar essa palavra, né mano? O nosso jogo tinha pouca coisa. Tipo, o último mob pra treinar. Era o que? Era Lizard. Lá no L3. Com quanto de skill tu já matava aqueles bichos rápido? 550, 540. Lá já tava tipo tu... Já tava aquele treino que tu toda hora tinha que trocar de mob, tá ligado? Toda hora, toda hora tinha que trocar de mob. Isso não era bom. A galera reclamava muito. Ficava, Ricardo, na moral. Faz uma arma de treino aí, ataque 4, mano. Faz uma arma de treino aí, ataque 3. Os caras pediram... Se eu não me engano, os caras na época queriam até um ataque 2, pô. Se tivesse ataque 2, eu ia voltar a treinar zumbi. Porque é tipo assim, mano. Ó. Essa aqui é ataque 5, ó. Vou botar ataque 5 pra vocês verem a freneticidade. É muito agressivo, ó. É full dano. É full dano. Eu já tô 2 mobs adiantado. Eu já treino vamp vermelho. Vamp vermelho matando rápido. De wand ataque 5. Tá? Agora, quando eu boto a minha wand ataque 4... Desci 2 mobs. Aí eu volto pro esqueleto. Que é... Que é tipo... 2 mobs daqui. Tô esquel. Né? Aí eu vou treinar vamp normal. E o vamp lá de 110. Que é o vamp vermelho, que eu esqueci o nome dele. Ó. Com essa aqui... Eu treino vamp vermelho. Com essa aqui... Eu treino scale. Cês tá ligado, mano? Tá? E assim, pô. É uma parada que ajuda demais, tá? Então, resumindo. Foi uma ótima implementação do gamer. Pra quem gosta de treinar. Pra quem gosta de esquilar. Mano, eu tô esquilando vamp. Como se eu tivesse... Em um level 80, esquilando zumbi, mano. Como assim, Thelps? Eu não entendi sua comparação. A comparação... Ô, Zé Buceta. É porque eu tô matando muito devagar. Entendeu? Tá gostosinho, mano. Tá um sucesso. Tá uma desliça. Entendeu? Erra, bicho! Ô, tô feliz demais com o meu personagem, mano. Não me vejo... Até porque me vejo. Me vejo com palizão. Muitas pessoas chegam em mim aí e falam... Ô, Thelps. Você era minha inspiração, mano. De pali. Não faz sentido você jogar de mage. E eu falo... Então, pô. É... Tem coisas na vida que... Tem que ser, pô. Tem coisas na vida que a gente só aceita. Entendeu? Eu já fui top pala duas vezes, parceiro. Hein? Não, já fui top... Mano, duas vezes já, pô. Entendeu? Deixa eu ver como é um... Um magezão agressivo. Um magezão skill 500. Entendeu? Ô, mano. Eu de mage skill 500. Eu não perco PVP pra ninguém. Sim, você aí que está vendo esse vídeo. E não deixou o like ainda. Você vai sentar na cabeça. Quer sentar na cabeça. Era, bicho! Família, muito obrigado pela presença aí. Eu quero agradecer aí. Um casão de inscritos que a gente bateu aí. E se inscreva no canal, quem não for inscrito, mano. Compartilha. Vamos trazer altos conteúdos aí insano de Rukoi Online pra galeros aí, pô. O YouTube está com poucos criadores de conteúdo de Rukoi. Muita galera está migrando do Rukoi para outro jogo. Eu já estou fugindo do assunto. O assunto aqui é sobre a arma de treino, ataque 4. Até porque eu gosto de conversar muito, mano. Liga não, liga não. Aliás, liga. Deixa o like, deixa o like. Então, mano. No meu ver, essa arma não chegou na época certa. Era pra ter chegado bem antes. Bem, 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 bem antes. Até porque ele botou essa arma depois que ele trouxe novos mobs pro cara treinar. Entendeu? Trouxe Mino. Trouxe aquele Zolin. Trouxe o Gargoli. Tá ligado? Não, parceiro. Tinha que ter trazido ao Andy, ataque 4. As armas. Olha aí, ó. O cara aí, ó. O Meijo do Batata. Salvezão aí para o Meijo do Batata. Apareceu no vídeo, hein? Cagadão, cagadão. Ei, ei, ei. Meus criatóis. Eu falei aqui, aqui. É, top demais. Então, pô. Pra mim, demorou. Mas colocou. Pelo menos ele fez, né, mano? Manda um salve pra mim, Thaos. Por favor. Agora, meu querido. Um salvezão aí para o Meijo do Batata, ó. Vamos juntar, suti mais. Valeu pela presença. Família. Então. Aprovado. Aprovado. Super aprovei as armas ataque 4. Você que não tem, compensa o investimento, tá? Mano, os level alto não fica sem isso aqui. E você também vai se tornar um level alto, mano. Então, já começa a investir de agora. Eu não tinha necessidade nenhuma de comprar a minha agora. Eu podia gastar com outra coisa mais importante. Tá ligado? Mas o que eu fiz? Eu não. Vou comprar logo, que já é pra adiantar meu lado. Entendeu? E já sabuguei, mano. 19kk, que eu paguei nela mesmo. Entendeu? Não, vai me ajudar pra esquilar. Vai me ajudar a treinar. Tipo assim, eu não treino desse tipo de jeito aqui, mano. Eca, nem gosto, nem gosto. Só em vez de dar vontade de vomitar, pô. Odeio ver meu boneco treinando assim, mano. Eu gosto de pancadaria, ó. Luradão. Vou dar KS mesmo. Vou dar KS mesmo. O maluco acha que eu não vou dar KS, é? Vou dar KS mesmo. Respect. Zero respect. Ó, porque eu gosto de treinar agressivo, mano. Gosto de treinar agressivo, mano. Já sabugo o aço ali também, ó. Família. Muito obrigado pela presença. Já me empolguei. Já vou pros vamps. Vou esquilar, hein, mano. Rebeixó. Deixa o like, o like aí. Se inscreve no canal. Super tamo junto. One, two, three, four. Four. Fui. I'm a two, three, four, fui. I'm a two, three, four, fui. Olha só. I'm a two, three, four, fui.